Qual é a análise que faz ao desempenho do Boa Viagem nesta competição e também a este novo formato? Boa tarde a todos. Em relação à análise do desempenho do Boa Viagem, penso que nós estivemos bem naquilo que nós tínhamos preparado para esta pré-época. Claro que ainda temos algumas situações a consolidar, principalmente na parte defensiva, e claro, crescer em termos ofensivos. Portanto, este torneio foi muito bom para isto e acabamos por ter os jogos que nós precisávamos para corrigirmos na próxima semana e começarmos o campeonato com o pé direito, se assim for possível. Em relação a este novo formato, eu penso que foi bastante bom para aquilo que fizeram agora, que é reunir as equipas todas, as 12 equipas, todas aqui neste pavilhão. A federação está de parabéns. Acho que se calhar podíamos ter começado mais cedo, na sexta-feira, já transmiti isso também às pessoas responsáveis. Se calhar no próximo evento, se pudéssemos começar na sexta-feira, para termos sexta-feira, meio de jogos no sábado e podemos depois já estar no domingo de fazer esse cruzamento. Mas eu acho que sim, senhor, estão de parabéns. Acho que é de louvar. É um índice aqui para o basquetebol feminino. E é bom que se façam mais coisas dessas, de forma que o basquetebol feminino possa crescer cada vez mais no nosso país e o basquetebol em geral, é claro. Com o campeonato aí quase a arrancar também, o que é que espera deste campeonato, o que é que espera do desempenho da equipa do Boa Viagem? São muitas as expectativas? Não, nós vamos ser seguros, vamos etapa a etapa, vamos consolidando etapa a etapa. É claro que nós vimos as equipas todas aqui a jogar, algumas delas ainda não estão completas, algumas delas ainda faltam chegar em algumas jogadoras e nós vamos querer que etapa a etapa possamos ter os nossos objetivos, que é participar em todas as fases finais das provas da Federação Portuguesa de Basquetebol. Este seria, sim, o nosso objetivo.